E aí? Eu quero ir ali da janela! Hello? Ah, cabrão! Toma! Cabrão! Onde é que estás, meu? Filha da puta! Toma! O que é esta merda? Aí filha da puta ali! Toma! Foder! Oh, caralho! Baixa-te! Toma! Meu olho! Talvez ali ao fundo! Toma! Estola! Ele é um galho aqui na janela! Toma! Boa noite! Toma! 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 Ai, vai niga, hein? Opa! Um Um Like that Far to go Go, 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 go Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel An expert in rocket engines He was traveling across town In an armored convoy We believed he was carrying documents That would lead me to the V2 production facility Where the other three scientists Were waiting I'd identified a point on the route Where I could lay a booby trap and stop the convoy Naturally The area was defended I'd expect nothing less Okay Let's go What's the matter? Springfield Okay Go, 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 go Hello No 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 Merda Toma Clear Clear Encima Epa, com caralho Como é que eu falhei aquele tiro Epa, com caralho Epa, com caralho Epa, com caralho Epa, com caralho Olha aqui um gajo Puta puta Toma Caralho Olá Epa, com caralho Epa, com caralho Epa, com caralho Epa, com caralho Morra cão, diz o gajo Toma E aos olhos Um para cada lado Incapacidade Tá feito, né? Epa, caralho Epa, caralho É isso ali cabrão! Toma! Toma! Go go go! O que você fez? Certo! Fique em frente! O que você acha? Que foi ele? Fique em frente! Fique em frente! Fique em frente! Fique em frente! Vai baixo Tantos que caralho Para nada Vai 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 carrega caralho 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 Lá foste Mas tem dois de uma vez Cabrão Toma Olá Merda Toma Ok Lá temos granadas Teco Tanto 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 Falei, Falei! Falei, Falei!